E olha, em Presidente Prudente foi criado nessa semana o Fundo Municipal do Idoso. As pessoas físicas e empresas poderão doar parte do imposto de renda para entidades e projetos que atendem os idosos. Olha só que legal. Foi aqui nesse cantinho que a dona Nair reencontrou a felicidade. A vida que eu pedi pra Deus. Aqui é muito bom. A senhora, dona de uma alegria contagiante, mora há quatro anos na Vila da Fraternidade, em Presidente Prudente. No novo lar dela, conheceu o seu trajano. Imagina só, começaram a namorar e veio o pedido de casamento, feito pela própria Nair. Ele não sabia de nada, eu fiz tudo, que ali é o Salamão já. Eu fiz tudo. Aí eu cheguei lá e falei pra ele, bem, eu tenho uma coisa pra te falar. Fala logo. Você quer casar comigo? Ele não falou duas vezes. O casal vive junto na maior simpatia e carinho um com o outro e esbanja gratidão quando fala de como é a vida por aqui. Eu nunca esperava que no fim, assim, como a gente diz, o fim da vida, eu ia ter uma vida tão gostosa, tão boa. Eles moram com mais 38 amigos nesse lar que oferece de tudo um pouco para os idosos. Não tem como negar que a vida dos idosos aqui na Vila da Fraternidade é, sim, muito boa. Nessa tranquilidade toda, quem é que não gosta de uma sombra e água fresca? Mas se engana quem pensa que é só isso. Não, senhor. Tem muita atividade importante de interação, porque aqui ninguém pode ficar parado. Proporcionar aos moradores atividades, né, dentro de um contexto, assim, tecnicamente acompanhado por pessoas especializadas, abrangendo aí a psicologia, fisioterapia, nutricionista. A atividade com os fuxicos, os homens também participam. E a gente tem que estar participando, tem que estar nativa sempre. Eu gosto, né? Eu não perco uma atividade. Para fortalecer ainda mais esse trabalho com os idosos, a Secretaria de Assistência Social da cidade recebeu a notícia, nesta semana do idoso, que irá ganhar um fundo financeiro destinado às entidades. Será o GEPAI, sigla para Grupo de Empresários e Profissionais Amigos do Idoso. A contribuição será deduzida do imposto de renda, tanto de pessoas físicas como jurídicas. Quando a gente pensa no fundo, nós pensamos que as pessoas precisam se conscientizar, que o fundo é mais uma forma de arrecadar recurso para que as entidades que já trabalham com idosos tenham uma qualidade melhor de atendimento. Todas as fontes de receita que possam ajudar as entidades, no caso específico aqui a nossa, que sejam bem-vindas. Então, acho que foi muito oportuna a criação desse fundo para o idoso também.